Bom, escola da rede particular de ensino, elas decidiram suspender as aulas presenciais devido ao agravamento da pandemia na capital. A medida vale por uma semana. As demais continuam funcionando respeitando o decreto municipal e as normas de segurança sanitária. Essa escola que tem turmas do maternal ao quinto ano decidiu suspender as aulas presenciais na semana que vem. Outros três colégios da rede também não vão receber alunos entre os dias 15 e 19. A decisão foi tomada por conta do agravamento da pandemia no estado e da situação crítica dos hospitais públicos e privados. Sim, apesar de nós termos um decreto que nos garante o funcionamento com 30%, como está acontecendo hoje, O cenário de literal caos que nós temos hoje no sistema de saúde, não só aqui de Goiânia, mas nacional, nos levou a essa decisão. O diretor disse que no final da semana que vem a escola vai fazer uma nova reunião para decidir se as aulas vão continuar suspensas. Nós anunciamos em nossos canais de comunicação que serão por uma semana e a cada semana vai ser reavaliado como é que estão os números, os leitos, as UTIs, para saber se é menos arriscado nós estarmos retornando. Nessa outra escola particular que fica no setor marista, a direção optou por continuar com as aulas presenciais, respeitando o limite de até 30% da capacidade da sala. Nós tomamos essa decisão de permanecer aberto, principalmente seguindo o decreto. Se o decreto enxerga que a escola agora como atividade é essencial, nós estamos aqui para cumprir aquilo que a lei exige de nós, o que a lei enxerga que as escolas podem fazer nesse momento. O sindicato dos estabelecimentos particulares de ensino de Goiânia disse que as escolas têm seguido todos os protocolos sanitários e que os pais podem optar por manter os filhos em casa, assistindo às aulas à distância. A orientação tem sido sempre que se cumpra os protocolos, procure selecionar aqueles profissionais que podem trabalhar ou não e também orientar as famílias caso os alunos tenham alguma restrição em termos de estar participando presencialmente. É uma escolha de cada escola, se ela vai aderir ou não às aulas presenciais e não há obrigatoriedade das famílias também em mandar os alunos. É uma opção. Família que faz opção por continuar de forma remota, a escola tem por obrigação oferecer o ensino remoto.